1, 2, 3, gravando. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marquinho Xavier, vídeo dessa semana, atividade pós-tarefa. Na semana passada eu havia dito a vocês que faria nessa semana uma variação, ou algumas variações da atividade que a gente demonstrou. Então segue as atividades aqui. Então aqui era a atividade que nós finalizamos, finalizava 1 das laterais, fechava o centro da quadra, uma reposição de bola, cada vez que você obstruísse essa reposição, eliminava o rali. Finalizou, reposição no goleiro, se a bola passasse, 2 contra 1 com a reposição daquele que finalizou lá. A variação dessa semana, então, a primeira é a finalização na segunda trave. Corre 1 com bola e 1 sem bola. O passe para dentro e os dois devem rapidamente tentar fechar o centro da quadra. A recomposição da defesa é a mesma. 1 com bola e 1 sem bola. Passe, tentativa de finalização. E voltar para fechar o centro da quadra. Recompor a defesa. Esse rali de 2 contra 2 não me interessa, eu quero superioridade numérica mesmo, então eu aborto essa situação. Finalizou, os dois centros da quadra, obstruiu a passagem, elimina o rali. Variação da atividade com a finalização de meio. Agora eles devem correr até o fundo da quadra, passar para trás para essa finalização. A sequência é a mesma, os dois devem voltar para fechar o centro, 1 deve voltar para recompor a defesa. Ó, faz a bola até o fundo, passe para trás, finalização, recomposição do centro da quadra com velocidade, tentativa do goleiro de lançar. Lançou, 1, retorna para fechar a marcação junto com o seu companheiro que está na espera. Aqui a mesma coisa. Opa, finalização, pode isso? Pode, pessoal. A gente pode dar eles ao direito de finalizar, até para a gente colocar o goleiro sob tensão, ok? Então permitam que o cara dá-la também finalize. Finalizou. Tentou fechar o centro da quadra, recompôs a defesa. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Continue curtindo e compartilhando a minha fanpage e também o meu canal no YouTube. Um grande abraço a todos vocês. Votos de muito sucesso.